Olá, bem-vindas ao canal Love Your Lifestyle para as meninas novas que estão chegando. Eu sou a Fátima, bem-vindas e espero que estejam todas bem desse lado, lá de cá. Estamos todos bem, graças a Deus. Hoje eu venho aqui trazer-vos mais um vídeo, esse é um vídeo de uns biscoitos, biscoitos carrilhos, portanto é uma receita tradicional, não sei de onde é, mas eu recordo-me da minha mãe fazer esses carrilhos, portanto foi uma receita de uma amiga e também uma seguidora aqui do canal que tinha-me dado a receita, eu pedi a autorização, se podia fazer vídeo, ela disse que não tinha problema e são muito bons, muito terrinhos, o meu marido está viciado nesses biscoitos porque ele gosta muito à noite, tinha de beber um chá com esses biscoitos, com qualquer biscoito, qualquer bolachinha. E então eu trouxe a receita. Só fiz metade da receita e eu vou deixar na caixa da descrição só as quantidades do que eu fiz da meia receita, porque aqui para casa é o suficiente meia receita. Se quiseram fazer mais, é só dobrar a receita. No vídeo eu digo duas colheres de sopa de fermento, mas era para a receita inteira, eu só coloquei uma colher de sopa de fermento, para não pensarem que eu coloquei as duas, eu coloquei só uma, e porque foi só meia receita. E espero que gostem mais desse vídeo, obrigada por estarem aqui, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Então, o que eu vou necessitar para essas bolachas, para os carrilhos? Eu deixo sempre na caixa da descrição os ingredientes e as quantidades. eu estou a fazer meia receita que a minha amiga me deu, eu já fiz e é o suficiente aqui para casa, meia receita. Tenho aqui, vou necessitar açúcar, farinha de trigo, fermento para bolos, a receita pede raspa de um limão, eu não tenho, vou usar raspa de uma laranja, farinha de milho, que no Brasil eu penso que é o febá, tenho aqui amarela e branca, tanto podem usar toda branca ou toda amarela. Então, manteiga, aqui temos o Crisco, que é, deixa ver se consigo, isto aqui assim, que é tipo de uma manteiga vegetal branca. Quem não tiver excesso pode usar banha, porque antigamente a minha mãe fazia esses carrilhos e usava era banha. Vamos necessitar ovos, a receita pede água para dissolver o sal, mas como eu estou usando manteiga com sal, eu vou usar leite. Leite, leite não é do frigorífico, é só por causa de não ficar frio, quase nada de morno e essas bolachinhas é só isso que leva. Eu vou levar manteiga só um pouco no microondas, que ela não tem temperatura ambiente, e se o Crisco está, e que é para levar a bater com o açúcar. Agora o açúcar, vamos misturar a manteiga, o Crisco, ou a banha, e os ovos. Pode bater com a vara de aranja, ou com a batedeira, ou como preferiram. Eu vou levar ali a bater na bimbi. Pronto, já levei a bater, e agora vou misturar a farinha de trigo. Misturar um pouco da farinha de milho. Basta misturando aos poucos. Vou pôr um pouco de leite. E vamos misturar as duas colheres de sopa de fermento. Eu já deveria ter misturado nas farinhas e esquecem. Vou usar as colheres normales. Acho que é sempre completo, porque o fermento era para ser misturado nas farinhas. E agora o restante leite, e vai-se misturado. Eu coloquei já também a raspa de laranja ou de limão. Não convém colocar quando, logo a seguir, bater o açúcar e esqueci-me. E acabei de pôr a mão na massa, porque com isso não dava jeito. Eu amassei bem com a mão. Vai ficar assim. Vou usar a manho, é para pôr na máquina. E fica uma massa assim. Agora vou preparar a máquina para começar os carrilhos. A máquina que eu vou usar para os carrilhos é esta. É desta marca. É de Meat Grounded, que é de Moeia Carne. Eu, depois de ter comprado essa máquina, comprei assim uma peça, eu depois vi quem tem a batedeira Kitchener e tem um molinho de Moeia Carne, que é para o caso tem. Compre só uma peça, que eu já vou-vos mostrar. Compre só essa peça, que se vende solta no Amazon. E aí vem essa manheta de plástico, mas que é de montar a Kitchener, é inoxidável. Portanto, ainda é melhor. E é metade do preço dessa máquina. E depois arrependi-me, mas também por um lado eu tenho sempre a batedeira guardada. Essa máquina é pequenina. Ela é levinha, num instante se retira para fazer. Portanto, essa máquina vem. É uma máquina normal como a carne. É uma máquina... É uma máquina que eu não sei. Tchau, tchau. E esta parte então, tem vários desenhos, tem para fazer churros, tem muitos desenhos. Ou de fazer, é aqui essa estrelinha, para fazer os carrinhos, é a estrelinha. Coloca-se aqui assim, e ela fica, e assim na estrela. E vamos começar. Eu já tenho o forno pré-caçé nos 325. Podem fazer o tamanho que quiseram. Eu faço sempre assim, desse tamanho. E vai se descondo aqui. O primeiro tabuleiro está pronto. E o forno já está pré-caçado nos 325 e vai por 15 minutos, ou a verem até eles ficarem lourinhos. Está aqui o último tabuleiro. Depois eu venho-vos mostrar como é que eles ficam depois de prontos. Eles ficam assim. Se quiseram que eles fiquem mais douradinhos, deixem mais 5 minutos. Eu deixo 15 minutos. Mas se quiserem mais douradinhos, é só deixar mais um pouco. E dá uma boa quantidade. Ainda tem mais uma dessas, travessas pequenas, desses tabuleiros. Tem mais um tabuleiro grande no forno. E dois grandes que estão aqui. Portanto, dá bastante... E essa é só meia receita. Se colocar, depois coloca-se numa lata. E dura muito tempo.